470 quilômetros de canais vão levar as águas do São Francisco a 390 municípios de quatro estados brasileiros. Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte vão ser beneficiados. 60% das obras já estão concluídas, mas os senadores manifestaram preocupação com a disponibilidade de água no São Francisco para a transposição. Eu vi recentemente uma matéria que o prefeito de Petrolândia disse que já nos 5 mil hectares que estão sendo irrigados em Petrolândia, já há rodízio de abastecimento nessa região. O representante da Agência Nacional de Águas disse que a finalidade da transposição é o abastecimento humano, mas admitiu que outros usos poderão acontecer. A outorga que tem hoje lá é para abastecimento humano das regiões. A implantação de outros projetos ao longo terá que haver uma revisão dessa outorga junto à ANA, ou seja, quando existe uma demanda efetiva, o Ministério ou a operadora Casa Codevaste vai até a ANA e vai solicitar um aumento dessa demanda e a ANA vai ter que avaliar a disponibilidade de água lá no Rio de São Francisco, fazer toda a avaliação que foi feita anteriormente. Outra preocupação dos senadores são as ações de revitalização do São Francisco. O representante do Ministério da Integração Nacional garantiu que 4 bilhões de reais já foram destinados para essas ações. Cada vez que nós cuidamos de uma nascente ou melhoramos a margem num pedaço do rio, nós percebemos que precisamos fazer mais em outra nascente, em um trecho maior de margem, precisamos cuidar de mais esgotos, mais resíduos sólidos, é um programa que precisa ser permanente.